Podem reduzir um pouquinho essa pele que está sobrando nessa região, mas a cirurgia sempre tem resultados muito superiores. Então nada substitui o procedimento cirúrgico, ele realmente remove o excesso de pele e os resultados são muito bons. Se a cicatriz não ficar do jeito que você quer, sempre tem uma possibilidade de depois tratar com lasers ou com algumas outras técnicas de microagulhamento que melhoram a cicatriz que eventualmente fica bem na linha no suco. Procure um bom profissional para fazer. Agora vamos supor que você não vai operar a pálpebra. O que você não quer, porque você tem medo, você tem contraindicação cirúrgica ou porque você tem muito pouca pele nessa região. A gente tem duas opções não cirúrgicas que podem ajudar em pequenos casos. Uma é um aparelho chamado Plasma e outra são lasers bem potentes de CO2 ou de Herbium. Aparentemente o Plasma, que começou a ser mais falado em 2016 no Congresso de Mônaco e que a gente achava que não é possível um Plasma com esses furinhos melhorar a pele, quatro anos depois ele se provou uma tecnologia eficaz para casos leves e com pouco risco. O nosso receio é que muitos não médicos estão trabalhando com um aparelho que queima superficial e às vezes mais profundamente numa região muito próxima do olho. E há riscos que devem ser levados em consideração quando você está tratando áreas perigosas por não médicos. Essa é a minha consideração final. Se você tem indicação para fazer uma cirurgia plástica na pálpebra, essa é a porta de entrada no universo da cirurgia plástica. Uma cirurgia rápida, fácil, barata, com recuperação rápida, que depois de alguns dias ninguém percebe o que você fez. Se você não quer operar, sobra sempre a possibilidade de trabalhar com laser ou com plasma. Ou um pouquinho de toxina botulínica na lateral, junto com o ultrassom microfocado e preenchedor, para dar mais volume e sustentação na lateral, ver se a gente consegue abrir um pouquinho o olhar. Mas quando já caiu muito?